Falta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto pra bola rolar. E hoje a gente vai acompanhar um super jogo. A partida entre Real Madrid contra a equipe do Barcelona. A partida entre Real Madrid contra a equipe do Barcelona. A partida entre Real Madrid contra a equipe do Barcelona. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? Carvajal. Valverde. Alaba. Aí o Alaba. Dá uma disparada. Vai engatando o Baixa pra cima. Mais uma bola esticada. Éder Militão. Carvajal. Modric. Busquets. Deu bem. O Boatinho conseguiu tomar a bola. E o juiz pega a falta. Essa até que não era pra amarela. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Valverde. Resolviu virar o jogo. Boa bola. Benzema. A posição é normal. Ele bateu pro gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Cross. Olha aí a arrancada. Boa bola. Abre. Bem na esquerda. Toque de cabeça. Fez o que deu pra fazer no momento. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Faz a abertura com o Rafinha. Perdeu a bola. Mais uma bola pra frente. Mais um cruzamento pra... Cabeçada! Fez o que deu pra fazer no momento. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Valverde. O corte foi feito. Faz a bola esticada. A abertura não foi boa. Nada boa. Manda pra frente. Arma correria. Pedri. Pensa, pensa. Estica a bola. Faz a abertura com o Rafinha. Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque. Foi boa, bola, hein? Deu certo a jogada. Posição dele é boa. E vai ganhar só o arremesso na penal. Rafinha. Araújo. Pedri. Araújo. Busquets. Vai e faz o corte. Usou a habilidade. Tocou. Boa bola. Chega bem de ladrão ali. Cross. Valverde. Vinícius Júnior faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de... Boa bola na chance do gol. Do Real Madrid. Esse é um dos recursos que ele tem. Do jeito que veio foi. E meteu um tapa na bola. Cheio de veneno. Manda pro fundo do gol. Queira bem de ladrão ali. Boa bola na chance do gol. Vamos lá. Boa bola na chance do gol. E aí O Bandeira Não viu posição de impedimento Claro que o lance está checado Mas o gol saiu O Bandeira foi para o meio Por ele, gol legal Quem dá a sentença Definitiva, né, Sálvio É o árbitro de vídeo Para mim, Kleber Pela imagem, gol legal E agora sim, o árbitro apita O fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar Bola em jogo Para você ligado na Globo Começa o segundo tempo O corte feito Outra bola lançada Domine do Benzema Faz o passe Vinícius Olha, ela tinha endereço, hein Era a rede Essa bola ia para a rede Foi muito bem E por esse ângulo Você vai ver Que a defesa do goleiro Foi excepcional Que defesa, hein Toque de cabeça Para o gol Do Real Madrid Ele pode sair para o fundo Vamos dar esse corte Para dentro E manda para o fundo No gol E o juiz está dando o gol É, demorou um pouquinho Toca a música Mas é difícil gritar gol Mas foi gol No replay Dá para gritar Jogada com o auxílio do árbitro de vídeo Gol confirmado Benzema Continua na Globo Aqui em emoção Sadia Feito de frango Seu dia a dia Mais saudável Na chance do gol Nossa senhora Gol Gol 3 a 0 no placar O meio campo está jogando muito à vontade Está tendo liberdade para levantar a cabeça Chegou perigosamente Busca no meio Faz o lançamento longo Foi boa bola, hein Olha que boa Bola Afastando para o lance Deu uma cochilada Perdeu a bola Botou na frente E o lance individual Claro Sempre uma opção boa Cruzamento para Bateu para o gol Olha ele aí, ó Para o gol Do Barcelona O que você acha que vai rolar no jogo, hein, Caio? Eu acho que vai com tudo para cima Vai tentar diminuir a diferença Vai tentar botar fogo no jogo Vamos ver, então Futebol na Globo Aqui é emoção Prendeu, jogou atrás Tentou e não conseguiu fazer o passe Fica com espaço Chegou perigosamente Valverde Valverde Joga longa lá para o câmbio de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Pedri Ela foi desviada Escampeio Cabeçada espetacular A gente se derrubou Esquentou de vez Futebol na Globo Aqui é emoção Não passou tão bem assim Busquets Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola Vai na base do lançamento Valverde Deu o bate Tomou a falta Ele deu o carrinho Dizendo que não acertou O adversário É o tipo da foto Que o juiz Não perdoa O carrinho Aquela história Depois que disparou o carrinho Não para mais Cross Bola esticada Salta nele Ele se jogou Sem chance de frear E tomou o cartão amarelo Benzemar Rafinha Rafinha Bato a falta Tá certo O juiz Tinha cartão amarelo Foi lá Fez uma falta Tá saindo mais envergonhado Do que bravo com árbitro Pelo jeito Nem relou Eu nem relei Mas o juiz deu falta Só falta Termina agora Olha a pita o fim do jogo No Fantástico Você vai ter mais sobre o futebol Amanhã no Globo Esporte A cobertura completa Fausto Silva Chega com o Domingão Obrigado a todos Abraço Futebol na Globo Aqui é emoção Futebol na Globo